Juan Diego Cobarrubias é um ator mexicano que vem ganhando cada vez mais reconhecimento nas novelas, onde vem ganhando papéis de destaque. O galã já atuou em novelas como De Quetequiero Tequiero, entre 2013 e 2014, onde viveu os gêmeos Diego e Rodrigo. La Bessina, em 2015, onde interpretou Antônio. Em 2021, esteve no elenco de Vencer o Desamor, onde interpretou o antagonista Eduardo. Você é fã dele? Assiste aos seus trabalhos? Então esse vídeo é o lugar certo. Fique por aqui e já faça sua inscrição no canal, porque agora vamos ver mais de Juan Diego. Curiosidades e fatos sobre a sua vida pessoal e carreira. Ah, não se esqueça de me seguir lá no Insta, viu? Ele nasceu na cidade de Guadalajara, capital do estado mexicano de Jalisco. E assim como muitos atores no México, Juan Diego Cubarrubias também estudou no Ceia, da Televisa. E logo depois disso, em 2009, já conseguiu seu primeiro papel em uma novela, que foi Atrebete a Sonhar. Uma novela juvenil, onde ele interpretou o personagem Johnny. Já em 2010, integrou o elenco de Teresa, protagonizada por Angelique Boyer. E lá ele viveu Júlio. Em 2013, ao lado da cubana Lívia Brito, Juan Diego ganha o seu primeiro protagonista em The Quetequiero Tequiero. Nessa trama, além de interpretar o mocinho Diego, ele também interpretou o vilão Rodrigo. Eram irmãos gêmeos. Por causa desse trabalho, ele venceu o prêmio TV e novelas na categoria de melhor ator protagonista de 2014. Durante a produção da novela The Quetequiero Tequiero, surgiram na mídia muitos boatos de um envolvimento amoroso do ator com a sua colega de cena, Lívia Brito. Isso gerou muito bafafá na época, já que Lívia Brito estava comprometida com o cantor de salsa, Dani Frank. Mas esse suposto romance nunca chegou a ser confirmado. Na sua vida amorosa, Juan Diego Cobarubia se casou em 27 de julho de 2021 com a modelo Renata Aro. Foi um casamento realizado no civil, mas que deixou o casal bem feliz e radiante. Antes de se casarem, já havia nascido Renata, a primeira filha do casal que veio ao mundo alguns meses antes. E então, eles aproveitaram esse mesmo dia para batizar a pequena Renata. Em junho de 2022, o Galã anunciou a segunda gestação de sua esposa Renata. Falando em filhos, a gestação parece que sempre foi uma questão muito importante para Juan Diego Cobarubias. Isso porque ele bem antes disso já demonstrava uma vontade enorme de ser pai. Algo que chegou a trazer até algumas frustrações para o ator. Antes mesmo de se casar com Renata, Juan Diego já havia estado casado com Edna Moroy. E dentro dessa relação, ele já queria formar uma família com Edna. Porém, segundo um amigo próximo do casal, essas tentativas iam sempre em vão. Desde que se casaram, eles tentavam ter filhos. Edna chegava até a se sentir pressionada. Era sete anos mais velha que o ator. E a questão do relógio biológico pesava. Ela chegou a ter dois abortos espontâneos. E também chegou a se submeter a um tratamento de fertilidade que infelizmente não deu certo. O divórcio entre Juan Diego e Edna Moroy teria justamente sido motivado pelo fato dela não conseguir engravidar. Eles chegaram até a conversar sobre a adoção. Mas o que ele queria mesmo era filhos de seu sangue. Ela chegou a entrar em depressão. E o ator mudou seu comportamento com a então esposa. Se irritava e gritava por tudo. Segundo esse mesmo amigo do casal, foi Edna que propôs para que Juan Diego Cobarubias procurasse outra mulher para realizar seu sonho. E mesmo resistindo um pouco no começo, foi isso que ele acabou fazendo. Essa atitude teria feito Edna Moroy sofrer mais ainda. Foi um baque muito grande ao perceber que o marido realmente a deixou. Já que sempre dizia que iria envelhecer ao seu lado. Ela até pensava que ele voltaria. O que não aconteceu. E ainda ele apagou todas as fotos recentes dos dois juntos de suas redes sociais. Já em sua versão, o ator afirmou em uma entrevista que jamais falaria na mídia o motivo pelo qual ele se divorciou. E garantiu que a ex e sua família sabem o motivo. Afirmando que não foi pela questão de que Edna Moroy não podia lhe dar um filho. E garantiu que foi ele que pediu o divórcio. Divórcio esse que ele chegou a pedir três vezes. Juan Diego Cobarrubias tinha um grande apego ao seu pai. Porém, ele acabou adoecendo e alguns dias antes de falecer, ele contou ao pai que ele seria avô. Já que sua esposa Renata tinha engravidado. E essa notícia teria sido tão emocionante que, segundo Juan Diego, chegou a descer uma lágrima nos olhos de seu pai. Quinze dias depois, ele faleceu após uma parada cardiorrespiratória. Mesmo fazendo novelas com papéis protagônicos, Juan Diego Cobarrubias já deixou bem claro que não se considera bem um galã. E que não tem nem o hábito de se cuidar. O ator afirmou que nem sequer frequenta a academia. E não faz dietas. E disse que seu corpo é de um cara normal. Algo que não é muito comum na TV, segundo ele. Além disso, ele contou que é muito elogiado por isso. Porque ele acaba sendo visto como uma pessoa real. Como qualquer outro. E que as pessoas reparam que ele não é do tipo malhado. E isso é algo que acaba o motivando. Mas ele também deixou claro que se um papel exigir um físico bem fitness, ele não se recusará a fazer. Mesmo não indo a academia, ele tem seus esportes favoritos. Já que Juan Diego ama andar de moto, de bicicleta e até de fazer caminhadas. Para Juan ficar trancado em uma academia ou deixa afogado. E o que ele curte mesmo são as atividades ao ar livre. Você que é fã de Juan Diego Cobarrubias, de suas novelas, tem algum trabalho dele preferido? Algum papel dele que mais te marcou? Se tiver, me conte então abaixo nos comentários e já compartilhe o meu vídeo com os seus amigos. Continue aqui comigo e assista mais vídeos do canal. Temos muito mais do mundo mexicano para você bem aqui. Beijinhos, meus amores e até mais.